O primeiro filme do Planeta dos Macacos que eu vi foi lançado em 2001 e feito pelo Tim Burton, antigaço. Inclusive, eu duvido que você tenha assistido esse. Mas me diz aí nos comentários se você já viu. Nessa nova franquia, se é que a gente pode chamar assim, a melhor cena pra mim foi quando o Cesar, chegando na floresta, falou pro Will que ele tava em casa. Pô, isso é de arrepiar, sério. E se assim como eu, você é tão ansioso por Planeta dos Macacos e o Reinado, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo o que aconteceu nos três filmes anteriores. Mas antes disso, não esquece de deixar o like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. O doutor Will Hodman, o principal cientista da Gênesis, uma empresa de biotecnologia, lidera um projeto de pesquisa que o principal objetivo é encontrar a cura pro Alzheimer. E é aí que eles desenvolvem uma nova droga chamada ALZ-112. A substância tá sendo testada em chimpanzés. E finalmente, depois de cinco anos e meio trabalhando nisso, um dos chimpanzés a olhos brilhantes responde ao medicamento. Não só tendo as suas capacidades cognitivas 100% recuperadas, mas também começou a ficar mais inteligente. Com os resultados promissores e tudo correndo às mil maravilhas, o Will faz uma apresentação pro conselho de acionistas da empresa. Com o intuito de passar pra próxima e mais complicada fase do projeto, o teste humanos. Durante a apresentação, o seu assistente, Robert Franklin, e outro cientista da equipe tentam pegar olhos brilhantes. Quando ela ataca e, super assustada, foge do laboratório, causando uma confusão gigantesca, deixando um rastro de destruição pelo prédio e acaba chegando na sala onde o Will tá fazendo a apresentação do projeto. Nesse momento, um segurança, com o intuito de proteger as pessoas que estavam ali, abate ela. O chefe do Will, Steven Jacobs, é Jacobs, tá? Não é Jobs. É Jacobs. Jacobs. Tendo o seu prédio destruído, a sua única cobaia com resultados morta e a reputação do projeto indo por água abaixo, teve que encerrar os estudos. Como se isso não fosse o suficiente, ele ainda manda matar todos os chimpanzés restantes. Com os anos de trabalho e a proximidade com os animais, o Robert fica desolado depois de ter que sacrificar todos os chimpanzés. É aí que ele descobre que a Olhos Brilhantes agiu daquela forma porque ela tinha dado a luz a um filhote recentemente e era só um instinto protetor dela falando mais alto do que qualquer coisa. O Will, determinado na sua pesquisa, até porque o seu trabalho poderia curar o pai, o Charles Rodman, que sofre de Alzheimer, decide acolher e criar o chimpanzé. Na manhã seguinte, ele e o pai batizam um novo membro da família de Sisa e também descobrem que ele herdou a inteligência da Olhos Brilhantes. Dois timeskips em sequência acontecem aqui. Primeiro, passam três anos e o Will está criando e cuidando do Sisa, quase como se fosse um filho, o famoso pai de pet. Ele também está tratando o pai dele com o ALZ-112. O Charles, depois de apenas uma dose, começa a reagir muito bem ao medicamento. A droga não só para a doença, como também começa a restaurar toda a degeneração causada pelo Alzheimer. Mais cinco anos se passam e o Sisa atinge a sua adolescência. Depois de ver o cachorro preso em uma coleira como ele, o Sisa começa a questionar a sua identidade e o Will, então, conta e explica a sua origem e de onde ele realmente veio. Além disso, o corpo do Charles começa a rejeitar e criar anticorpos à droga criada pelo Will, fazendo com que a doença volte muito mais forte e mais agressiva. Em um momento de confusão mental causada pela doença, o Charles confunde o carro do vizinho com o que ele tinha no passado e acaba batendo o carro todo. O vizinho fica maluco da cabeça e parte para cima do senhorzinho doente. O Sisa, que estava assistindo isso tudo do seu quarto no soto, parte para cima do vizinho e arrebenta ele na porrada, em defesa do avô. Como já tinha acontecido antes um episódio envolvendo o chimpanzé e o mesmo vizinho, o Will tem que entregar o Sisa para um abrigo de primatas. Nesse abrigo, o Sisa é tratado de forma extremamente cruel pelos outros chimpanzés e principalmente pelo chefe dos guardas, o Draco Malfoy, ou, quer dizer, o Dodge Landon. Com as dificuldades aparecendo, o Sisa aprende a destrancar as jaulas, ganhando acesso não só às áreas comuns, como também às jaulas dos outros macacos do abrigo. Sisa liberta o Buck, um gorila enorme, que passa 100% do tempo trancado em uma jaula na área comum, ganhando assim a confiança dele e, meio que controlando o Butamontes, ele desafia o Rocket, que é o alfa do bando, se tornando assim o novo líder. Enquanto isso, o Will volta para a Gênesis, encontra o antigo chefe e conta para ele não só que vinha tratando o pai com o ALZ-112, como também dá os resultados da evolução da inteligência do Sisa como sendo o do Charles. Estilo, empolgado e com os cifrões na frente dos olhos, faz exatamente o que o Will queria. Não só autoriza ele a retomar a pesquisa, como também acelera o processo o máximo possível. Assim, o Will e o seu antigo assistente desenvolvem uma nova droga, o ALZ-113. Eles testam o componente em um chimpanzé chamado Coba, que funciona, deixando ele mais inteligente. Mas, durante esse teste, o Robert também é exposto ao gás. O Will leva para casa a nova solução para o pai, que em um breve momento de lucidez, não aceita mais viver assim e acaba morrendo. Robert também começa a ficar cada vez mais doente e vai correndo avisar o Will sobre o perigo da droga para os humanos. Ele acaba não encontrando o amigo em casa, mas contamina aquele mesmo vizinho do Will e ele volta para casa, onde mais tarde é encontrado o morro. Depois da morte do Charles, o Will tenta levar o Caesar de volta para casa, que, tomado pelo sentimento de abandono, nega, foge do abrigo durante a noite, invade a casa do Will e rouba o ALZ-113. Ele então volta para o abrigo, solta o gás, tornando os macacos dali mais inteligentes e começa a ensinar a todos eles. O seu carrasco, Dodge, tenta prender ele na jaula novamente. E é quando o Caesar fala pela primeira vez dizendo que não. Intencionalmente ou não, ele acaba matando o chefe da segurança eletrocutado e junto com todos os outros chimpanzés, eles fogem do abrigo. Além disso, juntos, eles libertam os outros macacos, presos tanto na Gênesis quanto no zoológico local. Uma batalha então começa na ponte Golden Gate, aquela famosa ponte vermelha de São Francisco. De um lado, nós temos os macacos, liderados pelo Caesar. E do outro, nós temos a polícia da cidade, quase que liderada pelo Steven. Aqui, acontece aquela cena triste do Bucky se sacrificando para derrubar o helicóptero do Steven e garantir a passagem quase segura do seu novo bando. Com a queda, o helicóptero fica pendurado na lateral da ponte e o Steven até tenta pedir ajuda. Mas o Koba, a última vítima dele, empurra a coisa toda para o mar e ele morre. O Will consegue chegar pouco depois que o Caesar na floresta e avisa para ele que os humanos vão caçar eles até a morte, implorando para ele voltar para casa. E aqui, vem a minha cena favorita. O Caesar puxa ele para pertinho e fala bem no ouvidinho dele. Caesar está em casa. Nas cenas pós-créditos, nós vemos que o vizinho do Will é piloto e realmente foi infectado no encontro com o Robert. Ele ignora o nariz sangrando e entra num voo internacional, em direção à parede. E assim, a doença vai se espalhar pelo mundo. O filme começa 10 anos depois daquele voo e uma pandemia causada pelo ALZ-113, conhecida como Gripe Simon, reduziu drasticamente a vida humana na Terra, deixando vivo apenas alguns poucos que eram imunos. Os chimpanzés, agora inteligentes, por conta do mesmo vírus, construíram uma civilização própria, tendo o Caesar como seu líder. O filho do Caesar, o Olhos Azuis, e o seu amigo, Ash, filho do Rocket, encontram um humano chamado Carver no meio da floresta deles. O cara acaba ficando desesperado e atira no Ash, ferindo ele gravemente. Em seguida, o grupo dele, que é liderado pelo Malcom, chega, assim como parte da comunidade dos macacos. Caesar fala novamente, dessa vez mandando eles irem embora. E eles, com morrendo de medo, correm para a nova cidade de São Francisco. Coba, aquele do primeiro filme, soma o seu rancor pelos humanos, por ter sido feito de cobaia, ao ataque que o Ash sofreu, e começa a instigar os macacos, todos contra os humanos. Caesar, sendo pressionado, reúne então o seu exército de chimpanzés, e marcha até a torre, a antiga cidade de São Francisco, que eu não diria reconstruída, mas reaproveitada, vamos dizer assim. Chegando lá, Caesar mostra o seu poder de fala, e anuncia que os macacos não querem guerra, mas que vão lutar para defender a sua casa se for preciso, e ordena que os humanos fiquem no que é deles. Acontece que os humanos precisam de acesso à antiga usina hidrelétrica, para suprir a necessidade de energia da cidade. Só que a usina fica exatamente na floresta que agora pertence aos macacos, e pior, do lado do acampamento deles. Malcom, então, convence o Gordon em Gotham, quer dizer, o Dreyfus, líder da torre, a permitir que ele lhe derem uma pequena missão para entrar na floresta, se reconciliar com os macacos, e convencer eles a darem acesso à hidrelétrica. Depois de uma reunião concisa, o Malcom consegue convencer ele a permitir que eles consertem e usufruam da fonte de energia. Mas sobre uma condição, os humanos devem entregar todas as suas armas. Com o dia a dia de trabalho, e a proximidade com a comunidade de macacos, a Ellie, mulher do Malcom, e o filho deles, o Alexander, criam uma ligação com eles, o que obviamente gera desconfiança dos dois lados, tanto do restante dos primatas inteligentes, quanto do restante dos humanos. Com os humanos sendo humanos, é claro que um dia uma arma é descoberta, escondida no meio do material de trabalho. A confusão já estava armada, e seria o início de uma guerra, mas como agradecimento pela Ellie ter salvado a vida da esposa do Cesar, a Cornélia, o líder permite que os humanos trabalhem mais um dia na hidrelétrica. No meio dessa frágil aliança entre os dois mundos, o Koba descobre um arsenal de guerra dos humanos escondido e confronta o Cesar sobre isso. Com os ânimos entre os dois aquecidos cada vez mais, o Koba acusa o Cesar de colocá-los humanos acima dos macacos, e os dois saem logo na porrada. O rei dos macacos ganha, e apesar de deixar Koba bem ferido, se recusa a matar ele. Koba, então, invade o arsenal escondido dos humanos, rouba um rifle, mata dois guardas, volta para o acampamento, e mata o Carver, aquele que atirou no oeste no início do filme, e inclusive era o dono da arma escondida. Não satisfeito, ele aproveita o momento de comemoração, por terem conseguido consertar a usina e restaurar a energia para a cidade, e bota fogo no acampamento dos macacos, e sem ninguém ver, ele atira no Cesar, que cai da árvore onde fica o acampamento deles. Aproveitando o pânico que ele mesmo causou, o Koba acusa o Carver de ter atirado no Cesar, e torna-se o líder dos macacos, além de convencer todo mundo a atacar os humanos. Primeiro, eles fazem uma empreitada no arsenal de guerra que ele tinha achado, e roubam as armas todas. Em seguida, eles tomam a torre, aprisionando os humanos sobreviventes, mas o Dreyfus consegue fugir e se esconder no subsolo. Koba manda o este atirar em um humano desarmado, e quando ele se recusa, afirmando que isso ia de contra, tudo o que o Cesar tinha ensinado para eles, o Koba joga ele da torre, e matando ele no processo, é claro, além de prender todos os outros chimpanzés, que eram leais ao antigo líder. Malcom e a sua família encontram o Cesar à beira da morte na floresta, e levam ele para sua antiga casa. Cesar, então, fala que quem atirou nele foi o Koba, que finalmente entende e reconhece que os macacos podem ser ambiciosos e corruptos como os humanos. Malcom, se arriscando, invade a torre em busca de remédios para o Cesar, mas acaba sendo encurralado pelos olhos azuis. Descobrindo que seu pai ainda estava vivo, ele acompanha o Malcom e se reconcilia com o Cesar. Olhos azuis, então, volta para a torre e liberta tanto os humanos quanto os chimpanzés apressionados pelo Koba. Malcom lidera os macacos para a torre e acabam encontrando o Dreyfus, que conta para eles que os seus homens contactaram uma base militar antes de serem rendidos e que eles estão a caminho para combater os macacos. Enquanto isso, o Cesar confronta o Koba no topo da torre, enquanto eles lutam, o antigo líder dos humanos, ao custo da sua própria vida, detona o Macequato, que desestabiliza o Arranha-Céus. O Koba, então, enlouquece de vez e começa a atirar em geral, até mesmo nos macacos, mas o Cesar pula em cima dele e, depois dessa batalha, o Koba acaba pendurado. O Cesar rejeita ele como parte do grupo e joga ele para a morte. Cesar e Malcom enxergam o laço criado entre eles e, principalmente, reconhecem que os humanos e os macacos podem conviver pacificamente. Depois do Malcom avisar sobre o exército que estava a caminho, o Cesar convence o seu novo amigo a fugir com a sua família e, junto com o seu bando de macacos, se levantam aguardando o exército humano para dar o início à guerra. Dois anos se passam, desde a batalha na Torre de São Francisco e uma milícia chamada Alpha Omega que usa macacos como servos, chamando eles, pejorativamente, de jumentos, está procurando o Cesar e a sua colônia. Um pilotão, composto por humanos e macacos, ataca um posto avançado da colônia, que, obviamente, se defende. Restando só alguns atacantes vivos, eles são libertados, com um sinal de que os chimpanzés não querem guerra. Inclusive, uma das pessoas que é libertada chama Preacher e grava esse nome, porque vai ser importante lá na frente. Olhos Azuis e o Rocket retornam de uma missão e avisam que encontraram um local perfeito e seguro para a colônia, longe dos humanos, uma espécie de oásis, onde eles podem ficar. O Coronel, líder daquela mesma milícia, lidera uma equipe que consegue se infiltrar na colônia do Cesar e mata a Cornélia, esposa do líder. E o seu filho mais velho, o Olhos Azuis, Cesar, Maurice, Rocket e Luca ficam para trás, para servir de isca, enquanto o restante da colônia, incluindo o filho mais novo do Cesar, o Cornelius, fogem para esse tal desse oásis. Cesar acaba matando um soldado da milícia e acolhe a sua filha pequena, que fica muito próxima do Maurice, recebendo o nome de Nova. O grupo, composto pelos quatro macacos, encontra o Winter, um gorila branco que estava no posto avançado ou que foi atacado no início do filme. Ele admite ter denurado para o Red, que é um dos macacos do lado dos humanos, que estava no ataque ao posto avançado, a localização da colônia deles, em troca da sua vida, e diz que o coronel está seguindo para o norte. O Cesar acaba matando o Winter, enquanto ele tentava avisar a milícia sobre a localização do líder da tribo. O Cesar persegue alguém que roubou um dos seus cavalos, e eles são surpreendidos quando descobrem que não foi um humano, mas sim um macaco, chamado Macaco Mau, que leva eles para uma instalação onde eles podem encontrar armas, mas eles acabam sendo interceptados no meio do caminho por uma patrulha de humanos que mata o Luca e leva o Cesar preso. Chegando nas instalações da milícia, o Cesar descobre que a colônia toda dele foi capturada, e está sendo forçada a trabalhar para construir uma barricada. O coronel, então, revela para o Cesar que o vírus sofreu uma mutação e está degenerando o cérebro humano, transformando eles em animais primitivos. Com medo de mais uma pandemia, ele ordena que a sua tropa mate qualquer um que apresente sintomas, sem dar tempo que os outros sejam infectados. Os superiores dele, que ainda estavam em busca de uma cura, não concordam com a atitude e estão vindo atacar a milícia. O Cesar, então, é preso no centro do acampamento e começa a ser torturado pelo Hedge, deixando ele morrer de sede e fome como forma de forçar a sua colônia a trabalhar. A Nova, vendo isso, invade o acampamento e alimenta o Cesar. E ela ia ser capturada, mas o Rocket se entrega para salvar ela, principalmente porque, como ela já tinha perdido a fala, um dos sintomas da mutação do vírus, ela seria imediatamente morta pela tropa do coronel caso fosse capturada. Cesar e Rocket, então, começam a bolar um plano para escapar. Durante a fuga, o coronel encontra uma boneca da Nova, que o Cesar deixou para trás, enquanto os macacos conseguem escapar por um túnel que eles tinham cavado no subsolo. Cesar entra de fininho no quarto do coronel e descobre que, depois de pegar na boneca da Nova, ele contraiu o vírus e já perdeu a fala. Mesmo depois de tudo que o coronel fez para ele, principalmente matando a sua família, o Cesar não consegue matar o coronel, mas permite que ele mesmo se mate. Enquanto isso, as forças militares chegam e a colônia do Cesar é pega no fogo cruzado entre o exército e a milícia. O Cesar bola outro plano e corre para tentar explodir um tanque de combustível e parar o ataque. Mas o Pritcher, aquele soldado que ele libertou lá do início, que eu disse para você gravar o nome, lembra? Atira nele, deixando ele gravemente ferido. Vendo os macacos sendo aniquilados, o Hedge cai em si e mata o Pritcher e logo em seguida é assassinado por outro soldado da milícia. Mas ele comprou tempo suficiente para o Cesar conseguir finalmente explodir o tanque, matando o geral da milícia e cessando o ataque permitindo que a sua colônia fugisse do fogo cruzado. A explosão foi tão forte que causou uma avalanche. só terrando e matando também os militares. Já os macacos escalam as árvores ao redor e conseguem escapar da devastação, levando obviamente a nova jungle. Em seguida, eles conseguem finalmente chegar ao tão sonhado oásis. Lá, o Maurício descobre que o tiro que o Cesar levou do Pritcher foi fatal. O líder então, como seu último ato, faz o orangutango prometer que vai tomar conta do Cornelius. Além de garantir que o filho mais novo vai saber quem ele foi e o que ele fez para os macacos. E vendo, finalmente, a sua tribo são e salvo, o Cisa morre. E é assim que termina o último filme lançado de O Planeta dos Macacos. Agora sim, você está preparado. Pode correr para as telonas e curtir o novo filme O Planeta dos Macacos Zulreinado. Já deixa o seu like e me diz aqui nos comentários se esse resumo te ajudou a relembrar de tudo o que aconteceu e também se eu esqueci de alguma coisa importante. Não esquece de se inscrever se ainda não é inscrito. Eu estou sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes para você. Também ativa o sininho aí. Assim, quando sair um vídeo novo o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha para falar para você. Eu estou indo, mas daqui a pouco eu estou de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona para vocês. Tchau, tchau.